Pessoal, falaremos hoje sobre essa cômoda lindíssima que nós temos disponibilidade aqui na Estrela Mãos Uma das nossas queridinhas, tá pessoal? Essa é a cômoda Vitória A cômoda que possui 5 gavetas e 1 porta Confeccionada em MDP e MDF A gente sabe que MDP e MDF são produtos materiais de qualidade Que não vão te deixar na mão, vão te apresentar uma durabilidade, uma resistência realmente incrível Olha que bacana Bem clean, tá? É um modelo que não vai ocupar tanto espaço na sua residência E vai te proporcionar organização A gente consegue estar visualizando que ela também vai acompanhada dessa chave Você vai poder guardar as suas coisinhas de uma forma mais segura Olha quanto espaço Você vai poder estar atribuindo as suas roupas e seus pertences De uma forma bem legal aqui Realmente é muito espaço E suas corrediças são metálicas, pessoal O que vai causar essa abertura total da sua gaveta E também o fechamento e a abertura de uma forma bem prática Que bacana, né? Desse lado aqui, vou estar mostrando a vocês que também possui prateleira interna, pessoal Apresentando ali uma oportunidade diferente De organização Onde você pode estar atribuindo produtos em cima, produtos embaixo De uma forma bem organizada E suas dobradiças também são metálicas, tá? Bem resistente Realmente um produto que não vai te deixar na mão São quatro pés Infeccionados em PVC Causando mais resistência e durabilidade também E vocês sabem, né? É sempre sobre qualidade Os vídeos são sempre sobre qualidade É um produto que possui uma altura De 93 centímetros Uma largura de 99 centímetros E uma profundidade De 47 centímetros Uma das nossas queridinhas Acomoda a vitória Vai te proporcionar tudo isso mais um pouco E aqui na Estrela Móveis Vocês conseguem estar atribuindo ela Ao seu ambiente Por um preço muito acessível Corram, aproveitem essa oportunidade Só aqui mesmo Vocês terão essa É um produto que não vai te deixar na mão É um produto que não vai te deixar na mão É um produto que não vai te deixar na mão É um produto que não vai te deixar na mão É um produto que não vai te deixar na mão É um produto que não vai te deixar na mão É um produto que não vai te deixar na mão